Opa! Cheguei! Tudo bem com vocês, meus amorinhas? Bom, o vídeo de hoje, como vocês viram aí, eu vou fazer meio que um tour pelo meu rosto. Eu quero mostrar a vocês todas as minhas imperfeições, que são muitas. E eu vou mostrar pra vocês, assim, como eu sou sem maquiagem. E eu também vou falar nesse vídeo o intuito do porquê que eu tô fazendo esse vídeo, porquê que eu quero mostrar isso a vocês, qual é o meu intuito aqui de mostrar pra vocês passando esse vídeo. Então eu espero muito que vocês gostem, é um vídeo diferente aqui no canal, né? É uma experiência diferente, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem desse vídeo, comenta aí embaixo, porque aí eu venho com outro vídeo fazendo meio que um tour pelo meu corpo, pra mostrar também quais são as imperfeições do meu corpo, o que é que eu não gosto. E aí eu mostro pra vocês também direitinho. Então já comentem aí embaixo se vocês querem outro vídeo como esse. Deixe seu like, porque é muito importante, gente. Se vocês não deixarem seu like aí, o YouTube não vai mandar mais vídeos meus pra vocês. E vocês vão acabar aí perdendo os vídeos, né? E isso é ruim demais. Então deixe seu like, comenta e se inscreva no canal, por favor. Porque aí você vai tá me ajudando e também vai ficar aí por dentro dos meus vídeos. E não vai perder nada. E se você quiser também ativa o sininho, porque aí te dão notificação de quando sair vídeos meus, ok? Então vamos pro vídeo, eu espero muito que vocês gostem, né? Então vamos lá. Então, minhas amorinhas, o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês um desafiozinho que eu fiz a mim mesma. A cumprir, sabe? Uma coisa pessoal, uma coisa pra melhorar a minha autoestima, pra melhorar o meu dia a dia. E a minha autoaceitação. Então o que é que eu fiz? Sem falar com ninguém, eu resolvi fazer o que? Uma experiência própria e não usar maquiagem uma semana, não usar nada, nada, nada. E não passar nada e ficar natural, sair pra rua natural, ir nos lugares com meu rosto assim, sabe? Acordei e saí, sem me preocupar com nada, sem me preocupar se os outros vão achar de mim e tudo mais. Se eu tenho olheiras, sem me preocupar com nada disso. Então, eu vim aqui agora pra falar um pouco sobre isso, sobre o que eu achei sobre isso. E mostrar pra vocês também o meu rosto, quais são as características dele, o que eu não gosto, o que eu gosto. Então é esse praticamente a finalidade desse vídeo. Então, já tem uma semana e meia aí que eu parei de usar maquiagem e eu pretendo aderir isso pra minha vida, sabe? Usar o quão pouco de maquiagem eu puder. Assim, só usar maquiagem mesmo na... Quando não tem jeito, assim, quando eu precisar mesmo de ir num lugar mais, sei lá, não sei, talvez. Mas não que você também não possa ir sem maquiagem e passar aderir isso pra tudo na sua vida. Eu vou tentar fazer o máximo, sabe? De me sentir bem comigo mesma, do jeito que eu sou. Mas claro que também, quando eu quiser e sentir a necessidade de usar maquiagem, porque eu quero realçar mais a minha beleza, eu vou fazer porque a gente é livre pra fazer o que a gente quiser. Se você quiser andar com muita maquiagem no rosto, porque você se sente melhor assim, você vai fazer porque é assim que você se sente melhor. Sem ligar pra opinião alheia, entendeu? Agora, se você acha que você não gosta de passar maquiagem, se você acha que você gosta da sua beleza natural e você acha que tá ótimo pra você, não tenha necessidade de passar maquiagem só porque as pessoas vão achar ou vão deixar de achar sobre você, ok? Então, nós somos livres, entendeu? A gente tá no século XXI, não temos que ficar pensando no que vão achar da gente e temos que fazer o que a gente gosta. Então, hoje eu quero falar o que eu achei de ficar aí uma semana e pouca sem passar nenhuma maquiagem e o que eu vou fazer agora em diante, né? Bom, eu gostei muito porque eu saio assim pros lugares e sem me preocupar, eu já até esqueci de passar maquiagem. Tipo assim, antigamente eu acordava e falava, ai caramba, tem que separar um tempo pra maquiar, tem que separar um tempo pra tomar o café da manhã, tem que separar um tempo pra arrumar minha roupa e hoje eu acordo e boto minha roupa e saio. super fácil, entendeu? É bem mais fácil, bem mais prático e agora eu já tô tipo assim, assim direto, sabe? Sem dar aquela pausa e falar, opa, tem que passar maquiagem, tô sentindo uma falta de alguma coisa no meu rosto e não. A única coisa que eu tô aqui nesse vídeo é um hidratantezinho labial que eu tô usando e ele deixa um pouquinho da boca rosadinha. É porque a minha boca, dá pra ver? Ela é muito craquelada, então eu tenho que usar alguma coisa pra poder ajudar. E eu gosto desse efeito vermelhinho que dá, que deixa, acho que deixa mais naturalzinho, né? Eu até gosto. E então é uma coisa que eu gosto e eu vou usar, entendeu? E é uma coisa que me faz bem, sabe? Não me faz mal. Então é isso. E eu fiquei aí uma semana e... Nunca vi ninguém olhando, assim, não ligo pra pessoas na rua, não sei, eu me aceito assim. Eu acho que então não tem muito problema com isso, de pensar e do que as pessoas vão achar e tudo mais. Então essa foi a minha experiência, eu gostei muito. Eu achei que a minha pele melhorou bastante, até manchinhas. Mas olheira melhorou muito, sério mesmo, gente. Porque, assim, acaba que esses produtos que a gente usa, maquiagem, eles têm alto índice de coisas metálicas, né? Chumbo e essas coisas na produção deles. Então o que acontece? Ao longo que a gente vai usando, ele vai, né, super carregando a nossa pele e aí vai maltratando ao decorrer do tempo. E aí causa acne, causa muita espinha, cravo, ele abre os poros. Então a sua pele, ela ao decorrer do tempo, ela vai ter mais manchas, ela vai ficar mais rígida, entendeu? Ela não vai ter mais esse efeitozinho mais liso dela. Vai acabar que, por conta dos poros abri, né, ela vai ficar mais rígida e aí vai ter mais marca. Então isso é uma coisa muito ruim, sabe? E quando, esse tempinho, muito pouco tempo que eu fiquei já sem usar, eu percebi que a minha pele melhorou bastante e que os poros fecharam. Assim, não todos, né? Não todos, mas, assim, dá pra perceber a diferença. E eu achei que manchinhas que apareceu, olheira, saíram, melhoraram muito. Então é esse. Essa é a minha experiência, eu gostei bastante. E eu queria desafiar vocês a ficarem também uma semana sem usar maquiagem nenhuma. Você já tem esse hábito de não usar maquiagem. Beleza, ótimo. Mas se você não tem, se você usa maquiagem todo dia, que seja pra agradar os outros, sabe? Não pra se agradar. Porque se você usa pra se agradar, pra dizer, Ai, caramba, eu gosto muito da minha pareça com maquiagem, eu me acho linda. Então, use. Não tem problema. Mas se você usa pra agradar os outros, sabe? Pensando no que as pessoas vão achar de você se você sair por aí sem maquiagem. Testa aí ficar uma semana sem usar. Testa aí ficar uma semana com a sua beleza natural, linda, do jeito que você é. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai se sentir mais livre. Vai se sentir melhor. Então é isso. Tenta aí fazer essa experiência. Se você quiser tirar aí uma foto de vocês e me marcarem lá no Instagram, eu vou ficar muito feliz em saber que vocês estão fazendo aí. E, sabe? E eu vou... Eu vou gostar muito. Então me marquem lá. Eu vou deixar meu Instagram passando aqui pra vocês, ok? Então é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como que é o meu rosto. O que eu gosto e não gosto nele. Bom, o meu rosto, ele é normal. Não me diga! Imagina. Então. Bora lá, né? O meu rosto, ele tem muitas sardinhas. Tá vendo? Muitas sardinhas. Em todo o meu rosto. E isso era uma coisa que me incomodava muito. Muito, muito mesmo. E que eu queria usar a base pra poder esconder. Isso numa época. Hoje em dia já não me incomoda mais em nada. E eu só passava... O que mais me incomoda é essa parte aqui, tá vendo? Que eu tenho uma olheira bem sinistra. E aqui é o que mais incomoda. E por ser o lugar que mais incomoda, é o único lugar onde eu passo maquiagem no meu rosto. Onde eu passo base. Eu só passo base aqui. E só. Não passo base no resto do meu rosto. Uma coisa que eu não gosto é minha sobrancelha. Sobrancelha, né? Ela é bem falhadinha, tá vendo? Aqui na ponta ela não termina, tá vendo? O seu ciclo. Onde ela deveria ir, né? Mas ela não termina. Ela tem super pouco cabelo. E eu faço a minha sobrancelha menos de uma vez por mês. Porque ela demora muito pra crescer. Ela demora muito, 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 gente. Ela demora muito. Então eu quase não faço. Eu já tô sem fazer ela faz muito tempo mesmo. Então é uma coisa que me incomoda. Porque eu queria que ela fosse mais cheinha, sabe? Aquela sobrancelha linda, maravilhosa. Só que não. Então é uma coisa que eu não gosto muito. Mas que eu aceito por ser, né? Não tem como mudar essa realidade. Tem até tem na hora que eu vou passar maquiagem. Mais natural. Ela é assim. Então eu vou aceitar ela assim do jeito que ela é. Então isso aqui me incomoda muito. Muito. Que é essas pintinhas aqui, tá vendo? São sardas. E elas, por serem aqui nessa região, parece que eu tenho um bigodinho. Nossa, eu fico nervosa. Porque assim, vendo de longe parece que eu tenho um bigodinho. Mas não, são sardas. E isso me deixa super nervosa. Eu tenho um pouquinho de bigodinho aqui também. Quem não tem, né? Eu tenho. E isso também não gosto. Mas eu não tiro. Gente, eu não tiro o bulso. Eu não faço o bulso. Porque eu... Assim, não gosto. Mas não é aquela coisa que me incomoda muito, sabe? Então eu deixo pra lá. Não tô nem... Minha boca, ela não tem um formato, tá vendo? Isso é uma coisa que eu sempre tenho que ajeitar quando eu faço a maquiagem. Eu sempre tenho que fazer o formato da minha boca. Porque ela não tem. Ela não tem um formato definido. Ela é toda errada. É uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto muito disso aqui no meu rosto. Isso aqui, tá vendo? Nas fotos geralmente não aparece. Porque eu tiro foto assim. Aí marca bastante maxilar. E não aparece. Mas eu tenho. Que é tipo uma papinha aqui, sabe? E eu não gosto. Mas é uma coisa que não tem como mudar. A não ser com cirurgia básica, né? Mas... A gente consegue disfarçar um pouquinho com o contorno. Na maquiagem e tudo mais. Mas... Até que agora eu não tô ligando muito pra isso. E quando eu emagreço muito, muito, muito. Tem épocas da minha vida que eu fico muito magra. E tem épocas que eu engordo mais um pouquinho. Mas eu nunca saio dos 45 quilos. Eu só diminuo. O que acontece? Isso aqui, ele fica menos. Ele diminui. Entendeu? Mas não que eu ligue pra isso. Tô nem aí. E eu não emagreço por causa disso. Eu nem emagreço porque eu quero. É porque eu não tenho uma rotina de alimentação. Eu quase não como, gente. Sério, eu quase não como. E isso é um assunto pra depois tratar em outro vídeo, né? Eu não gosto muito aqui em cima do meu olho. Porque eu tenho várias veias. Olha isso. Parece uma vampira. O meu rosto, ele é muito claro. Então, a minha pele parece transparente. É horrível. Aqui na testa eu tenho veias. Olha aqui. Que aparecem muito. E sempre me zoaram por causa disso na escola. Quando eu fazia educação física, eu ficava horrorosa porque isso aqui subia minhas veias. Parecia que eu tava virando um monstro. E eu me incomodava por isso. Mas hoje em dia eu tô nem aí. E é isso. Olha, eu tenho muita veia. Em todos os lugares do meu corpo aparecem veias. E isso é horrível. Eu queria muito que não aparecesse. Mas às vezes eu quero tirar uma foto assim de olho fechado. Uma pose mais plena. Mas não dá porque minhas veias aparecem em tudo. E parece que eu vou me transformar em uma vampira. Mas eu gosto do meu rosto mesmo assim. Mesmo com todos esses defeitos. O meu nariz, ele não é algo que eu tenho muita assimplicância. Porque eu acho que o formato dele é bem normalzinho. Tá vendo? Ele, não tenho nada que reclamar dele. Obrigada, Deus. Pelo menos meu nariz ser, assim, direitinho. Ele é todo retinho, sabe? Não tem nenhuma relevação, nada. Tá bom. Não que eu ache que isso seja um padrão de nariz. Que só nariz assim que são bonitos. Nada a ver. Eu acho que pra mim, combinou comigo esse tipo de nariz. Porque a minha cara é muito pequena. Tudo na minha cara é pequeno. Então, se a pessoa tivesse uma cara pequena e um nariz enorme, ia ficar estranho. Mas, a minha beleza é assim, né? Muita gente tem uma beleza de outra forma. E eu acho bonito cada um com seus traços, sabe? Eu acho bonito de qualquer forma. Cada pessoa é bonita de um jeito, né? Do seu jeito. Porque, se a pessoa todos fossem iguais, não ia ser nada legal. Eu não gostaria. Então, é isso. O meu nariz, eu não reclamo muito. Eu tenho várias pintas. Eu tenho umas marquinhas aqui também. Eu não tenho muita espinha. Porque é de família. Minha mãe não tem espinha. E meu pai não tem espinha. Então, eu herdei isso. A minha irmã também não tem espinha. Então, eu acho que é de família genética, né? E é isso. Eu só tenho bastante veias. E eu não sei o que é pior. Veias ou espinhas. Não sei. Mas, é isso. O meu rosto é assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse tourzinho aí pelo meu rosto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do intuito desse vídeo. Que é mostrar que você é linda do jeito que você é. Você é linda sem passar maquiagem. Você é linda passando maquiagem. Você é linda... Você é linda unicamente. Você... Todos nós somos lindas. Lindos. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado aí do meu jeito de explicar. Eu sou meio emboladinha aí pra falar. Mas, espero que vocês tenham entendido aí qual é a minha mensagem pra passar pra vocês. E eu espero que vocês façam aí esse desafio que eu tô fazendo aí pra vocês. De ficar aí uma semana sem passar maquiagem. E me falam aqui no vídeo. Voltem aqui e me digam o que vocês acharam aí de ficar uma semana sem passar maquiagem. Se vocês gostaram. Se vocês vão aderir isso pra vida de vocês. Qual foi a experiência de vocês dito a isso. Então, é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Já enrolei demais aqui. Não sei se vocês estão cansadas já de assistir vídeos longos. Mas eu não paro de falar. E é isso. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. E eu tô aqui sem lente também. Esqueci de falar pra vocês. Aqui meu olho tá parecendo que é super escuro. Mas ele não é tão escuro. Ele é um pouquinho claro. E eu tô até sem retocar o cabelo. O cabelo tá natureba. Né? Tem que retocar ele já já. E é isso. Um beijão. Pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.